O primeiro semestre deste ano foi de saldo positivo para a CEASA. Apesar da crise, foram comercializadas 172 mil toneladas de alimento do local. Pois é, desse total, 91 mil toneladas foram produzidas aqui em Santa Catarina. Frutas das mais variadas, verduras, legumes, tem de tudo um pouco. Na contramão da crise, a agricultura é um setor que não para de crescer no estado. Prova disso é o aumento de 24% na movimentação financeira do CEASA, Central de Abastecimento de Santa Catarina, só no primeiro semestre. De uma maneira geral, os produtos básicos da alimentação, ele teve um crescimento. Nós tivemos algumas frutas específicas que se mantiveram e outras até um pouco menos. Mas de uma maneira geral, a agricultura, não só em Santa Catarina, em todo o Brasil, foi um ponto forte que manteve a economia ainda em alta. O produto catarinense vem ganhando mercado dentro do estado. Só em 2015, 38% do que foi vendido aqui no CEASA foi produzido em Santa Catarina. E no primeiro semestre deste ano, esse número subiu para 48%. Nós tivemos um crescimento também de produtores que vieram até o CEASA aumentando as vendas e as redes de supermercados também, que vieram outras redes que ainda não tinham, fizeram com que esse número crescesse em volume bem específico. Para Francisco é fácil compreender esse crescimento. Comerciante no CEASA há mais de 30 anos, ele acompanha de perto as mudanças do mercado. Então, hoje nós temos uma qualidade de transporte, os caminhos refrigerados. A mercadoria chega do tipo que sai do produtor, chega aqui na mesa do consumidor quase. O consumidor procura uma alimentação mais saudável, comprando frutas e verduras, que antigamente era bem pouco e se ia para a mesa do consumidor. Hoje é bem diferente. E mesmo com todo esse crescimento, a diretoria do CEASA ainda enxerga um mercado grande a ser explorado dentro do estado. Regiões como o Oeste e Norte ainda se abastecem de produtos vindos de outros estados. A instituição trabalha para mudar esse cenário. É o trabalho nosso aqui, é tentar mostrar para as redes de supermercado a vantagem de se comprar o produto em Santa Catarina. Além de nós ter uma competitividade de preço relativamente grande, outro fator é o dinheiro do catarinense ficar no estado de Santa Catarina. Outro papel do CEASA é incentivar a produção variada de produtos, aproveitando a diversidade do clima de Santa Catarina. Isso faz com que nós tenha produto de qualidade produzindo no estado em todas as épocas do ano. Muda-se a região, mas a qualidade e o produto é o mesmo, a qualidade é excelente.